Deus abençoe a sua vida, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. Você está comigo em mais um dia. Versículo bíblico para que você confesse, para que você ative em sua vida. Nós estamos em um tempo profético de colheitas sobrenaturais, mas para ativar essas colheitas, você precisa buscar no mundo espiritual essa ativação. Quando você se torna um adorador por excelência no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual, a bênção do Senhor derrama sobre as nossas vidas de uma maneira surpreendente. O Todo-Poderoso, Ele te ama e quer te abençoar. Você crê nesta palavra? Você crê no sobrenatural de Deus para a tua vida? Então já declara aqui abaixo nos comentários. Eu vou viver o sobrenatural de Deus em minha vida e assim colherei bênçãos em todas as áreas. O versículo de hoje se encontra em Amós 9, versículo 13, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Em nossas vidas, nós precisamos ativar a frequência do milagre, entrar em uma atmosfera de prosperidade e de abundância. Quando você mergulha nessa atmosfera, a escassez fica no passado. Mas para isso, você tem que confessar da sua boca que o Senhor é o Todo-Poderoso. Você tem que descalterizar tudo aquilo que você foi observando, você foi aprendendo durante a sua vida, dizendo que você não iria conseguir, ou palavras que feriram a sua alma, porém calcificaram na tua mente. E assim você não consegue avançar, porque uma palavra que lançaram sobre a sua vida te travou para que você não avance. Eu quero ser profeta de Deus nesse vídeo e ativar as bênçãos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja eliminada toda palavra, toda seta, tudo aquilo que você observou com seus olhos ou com seu ouvido, que trouxe raízes dentro da tua mente e cauterizou, fazendo que você pense que você não iria conseguir, que você não iria prosperar. Em nome de Jesus, eu te abençoo e que haja prosperidade sobre a tua vida, porque vai acontecer colheitas sobre a tua vida, vai acontecer o sobrenatural de Deus a favor da tua história. Declara aqui abaixo nos comentários, Esse versículo, ele me traz meditações para trazer para você, meu querido, para que você, minha amada, minha querida, pense de uma forma diferente. O Senhor Jesus, ele te ama. Você nasceu para se tornar um vencedor. O melhor dessa terra é para você. O seu casamento não é um fracasso. A sua empresa, ela vai prosperar sim. Os seus filhos são uma bênção. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para se tornar um vencedor e uma vencedora em todas as áreas. Amados e queridos, em determinadas situações, Deus pode acelerar todo um processo para que você tenha um resultado e um tempo hábil. Na caminhada como pastor, eu tenho visto vários relatos desse tipo. Milagres acontecendo, avivamento, queridos, dinheiros inesperados, derramamento poderoso da presença do Senhor Espírito Santo. Queridos, eu tenho certeza que Deus sempre segue uma linha do sobrenatural. Deus, ele não segue as leis naturais. Coisas extraordinárias estão para acontecer em um período curto em sua vida. Pelo simples fato de Deus quer te abençoar. Pelo simples fato, porque chegou o tempo da sua colheita. Pelo simples fato que você está chegando para receber a tua bênção, para que o propósito da tua família profética avance. Meu querido e minha querida, coloque algo na tua mente. Eu sou vencedor ou eu sou vencedora. Repita em voz alta. Jesus vai me abençoar porque eu entrei no propósito dele. Vou abençoar todos aqueles que Deus me direcionar. Declare em voz alta. Eu serei coluna da família profética. Me tornarei um príncipe ou princesa para que a família profética avance para salvar vidas e mais vidas. Declare também abaixo nos comentários e escrevendo Eu prosperarei porque eu entrei no propósito que Deus colocou em minha vida. E tudo transformará de choro em alegria porque o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão Diária. Deixe o seu like e compartilhe. Shalom!